Boa tarde, senhores vereadores, mesa, vereadores, presentes, ninguém na galeria, espectadores, internautas. Estamos aqui para mais uma semana para vir falar um pouquinho do nosso trabalho. À frente aqui a Câmara de Vereadores de Jacareí, como vereador. Vou falar, iniciando o nosso momento, parabenizar o nosso amigo Matheus Papa Nicolau, que se graduou agora em Medicina pela Universidade Uninove. Então, desejar o parabéns ao Matheus, o novo médico que se dedique bastante à saúde do nosso país, cuidando das pessoas. Ser médico é um dom. Então, antes de tudo, tem que estudar muito. A gente sabe da sua batalha, o quanto você batalhou para chegar até aí. Então, desejo muito sucesso, bastante felicidade. Você dedique bastante a essa nova caminhada que está iniciando, que apenas se graduou. Mas tem muito estudo e muito o que fazer. Parabéns, Matheus, pela formação aí na Uninove. Parabéns, meu querido. Pedir o primeiro slide para que fale um pouquinho do nosso trabalho. Nós estivemos prestigiando a festa junina da EMEI Maria José Carvalho de Ferreira, EMEI do Jardim Santa Maria. Uma festa muito gostosa que foi no Ponte Preta. Então, aí encontrei bastante amigos também, bastante pessoas. Estava uma delícia, um som, as crianças dançando. Um ambiente mesmo de agradável, um ambiente de pura confraternização. E na foto aí estou junto com o Rafael, o pequeno Rafael, junto com a mãe dele, Joselene, brincando. Outra família muito querida, o Anderson, a Isabel. Então, pude encontrar grandes amigos ali do Santa Maria, presente nessa festa. E parabenizar aí a diretora Fernanda e toda a equipe de professores e funcionários que fazem essa festa ser tradicional na cidade. Mesmo as pessoas que não têm alunos, frequentam a festa de tão boa que é. Então, só tenho a parabenizar mesmo a todo o corpo docente e direção aí da EMEI FEI do Jardim Santa Maria. Passando também, durante a semana nós estivemos aí participando da reunião do Conselho Gestor do CEL, do Parque Mealua, que é o Centro de Esportes e Artes Unificada. E o Conselho Gestor, ele é feito pela comunidade. Então, líderes da comunidade que estão fazendo mesmo aí a administração do CEL, que é um centro unificado aí de esportes e artes no bairro, que foi inaugurado recentemente aí, através de uma verba do governo federal. E o equipamento está sendo muito bem aceito, tem quadra, está tendo bastante oficina. E hoje tem várias oficinas na área cultural, esportiva, profissional. Então, a população aí do Mealua e região tem trabalhado bastante, tem utilizado bastante esse equipamento. E o gostoso é ver essa gestão aí pela comunidade, né? Então, nós tivemos a reunião, a reunião é mensal, com o pessoal do Conselho, os funcionários da unidade, parabenizar aí a Gisele, que está à frente da unidade do CEL, a Eleni também aí pela Fundação Cultural, todos os funcionários do CRAS, pela dedicação e pelo amor aí em fazer acontecer todos os funcionários que ali estão e a comunidade mesmo. É importante a comunidade sentir que é dela. E hoje as pessoas se apropriam realmente, que aquele espaço é para o povo, é para o povo. Então, as pessoas estão se organizando em saber usar adequadamente. A própria população colocou os seus horários, suas regras, montaram o regimento. Isso só tem a melhorar. Então, foi feita uma pesquisa do que a comunidade gostaria para o bairro, questão das oficinas. E esse conselho, e a prefeitura está atendendo o que? O que o conselho está dizendo mesmo, as demandas. Então, é muito bacana, fiquei muito feliz. Eu tinha ido na primeira reunião, vi agora a evolução e ver como o espaço está bonito. E a população está aprendendo a cuidar também, está cuidando do que é dela e participando. Pedir o próximo slide. Nós tivemos também na participação da 12ª galinhada da Casa do Curativo. A Casa Curativo está no 12º ano. É uma entidade que tem um trabalho muito bacana na comunidade de Jacareí. O pessoal tem a úlcera da pele, as feridas. E todo ano já é tradicional essa galinhada. Eu participo desde o 2º ano, a gente sempre prestigia. Por muitos anos aí, nós fomos colaborando também. E foi um evento muito gostoso. Encontrei também lá a vereadora Annalina, eu estava prestigiando. E na ocasião, nós tínhamos o nosso chefe de cozinha, o vereador Edgar Sazaki. Que eu tenho que parabenizar aqui pela excelente galinhada. Estava uma delícia. E ele que fica à frente aí do fogão de toda a equipe aí da cozinha. E fez um evento maravilhoso, de bastante confraternização. Parabenizar aí a Maria, o senhor Juarez, o Plínio. Toda a equipe da Casa do Curativo. Seu Mário Bácaro. Várias pessoas que são voluntárias. Deu uma entidade que tem bastante voluntário. Que nasceu de um sonho. Hoje é a realidade. Conquistar o terreno. Hoje está situada lá no Vila Branca, na Geraldo Scavone. A unidade foi feita o prédio. E tudo começou aí com um sonho aí. Iniciado aí pelo doutor Plínio Cambauva. E foi gerando forças. E hoje é a realidade atendendo a população de Jacareí. Sendo mais um braço aí. De apoio à saúde do nosso município. Então tenho aí que parabenizar a todos. Passando aí, nós, eu sempre comento, nós sempre viemos aqui à frente também a pedir, a reivindicar, a cobrar soluções também do poder público. Mas nós também temos que vir aqui para poder agradecer, reconhecer as demandas que são feitas aqui no gabinete. Nós estamos aí trabalhando o tempo todo. O pessoal nos procura aqui no gabinete. através do telefone, pelo Facebook, a população mostrando as demandas, as suas necessidades. E nós como vereadores estamos aí fiscalizando, correndo atrás, solicitando também o reparo. E nós temos que vir agradecer também a cada conquista. Eu queria colocar o próximo slide aí, agradecer a prontidão aí da Secretaria de Infraestrutura. Agradecer em nome do gerente Cláudio Lucas. Nós solicitamos aí, nós fomos procurados pelos moradores aí do condomínio Mirante da Serra. solicitando aí uma faixa de pedestre na Avenida São Jorge. E nós fizemos aí o ofício à prefeitura, conversamos na Secretaria de Infraestrutura. E foi feita aí a implementação da faixa de pedestre ontem. Então, quero agradecer, mostrando a foto antes e depois. É uma região que foi falada, a Avenida São Jorge hoje tem um trânsito muito intenso. É um volume muito grande. Então, eles estão aí implementando toda a avenida adequando para melhorar mesmo o trânsito e a segurança dos moradores. Hoje nós estamos aí numa forte campanha, a questão da faixa do pedestre. A conscientização também do motorista para que houver a faixa do pedestre que pare, que respeite aí também o cidadão, o munícipe e dá aí a preferência da passagem. Mas é um item de segurança aí para os moradores aí do condomínio Mirante da Serra, demais condomínios da região e moradores aí da cidade de Salvador. Como foi dito hoje por outros vereadores, a cidade de Salvador hoje realmente é uma cidade, tem toda uma estrutura, principalmente ali na Avenida São Jorge. O veículo de trânsito é intenso, é muito grande o trânsito ali. Então, quero agradecer aí à Secretaria de Infraestrutura, todos os funcionários que dedicam e que atendeu mais uma vez aí o pedido desse vereador. Falando um pouquinho também, convidar toda a população aí para um evento, amanhã, quinta-feira, dia 18, 19 e 20, no Pátio dos Trilhos. No Pátio dos Trilhos vai ter uma oficina de tricô e crochê. Na verdade, é um nome intitulado Homens na Agulha. Então, é uma oficina que vem de São Paulo, tem rodado aí o Sesc, que teve até matéria aí na televisão, no programa do Brito Júnior, no programa da Ana Maria Braga. Essa tendência é os homens também nas agulhas. E são feitos aí essa oficina por dois grandes artistas plásticos, que têm uma atuação, que é o Tiago Rezende, que é da cidade de São Paulo. E tem o Luiz Cambuzano, Luiz Felipe Cambuzano, que é da cidade de Jacareí, que tem rodado aí o Estado com essa oficina, de forma inovadora, envolvendo a comunidade. Então, convidando a toda a população, amanhã, a partir das 10 horas da manhã, e na parte da tarde também, terá a pedir aí. Quem quiser participar, é só chegar até o Pátio dos Trilhos. Eles vão estar lá ensinando, mostrando como funciona. Eles já têm todo o material necessário para a oficina. É só realmente a população que tem interesse em aprender, chegar aí e prestigiar o trabalho. Vai ser muito gostoso. Ali também vai estar acompanhando a feirinha de artesanato, se o pessoal quiser fazer suas compras nesses três dias, para incrementar. É uma atividade aí desenvolvida pela Fundação Cultural de Jacareí. Então, parabenizar aí, convidar toda a população, e parabenizar os artistas aí, o Tiago Rezende e o Luiz Cambuzano, pelo trabalho. Hoje nós temos que, falando também, não posso deixar de mencionar aqui, parabenizar toda a equipe do Basquetebol Jacareí, pelo bicampeonato, aí parabenizando aí o Deco, o Barreto, à frente de todos. Só para concluir, agradecer, e deixar o nosso contato, para você que está em sua casa, que nos procure em nosso gabinete, para vir dar suas ideias, no 3955-2209-98884-7641. Agradeço a todos vocês, uma ótima semana. Deus abençoe.